Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos aí para aquele banho de loja marotão rapaziada E vamos nessa mano, vamos nessa que hoje o barato vai ficar sinistro aí velho É, bom, a gente vai tomar um banhinho de Halloween aí né velho Chegou algumas coisas legais, algumas coisas bacanas na loja aí, na primeira manutenção de Halloween né Eu creio que tem a segunda, então vamos aguardar, se seguir o padrão aí do Combat Arms Global Provavelmente vai ter aí a segunda manutenção, atualização de Halloween né Mas já essa primeira chegou bastante coisas novas aí que é zica mesmo rapaziada Então vamos lá, vamos começar aí, eu preciso comprar algumas coisinhas para a conta ficar mais zica do negócio Então vamos começar aqui velho, começando aí pelo Passivip cara O Passivip rapaziada, eu desde que ele chegou na loja eu não tive a oportunidade de comprá-lo né Ou seja, cash né A oportunidade quer dizer cash né Então vamos lá, o que seria o Passivip aí Vamos lá, vamos ver os bônus que ele dá para a gente aí Sala com mapa alinhatório beleza, ressurgimento instantâneo, ou seja O respaw bem mais instantaneamente né, não tem os 3 segundos Vamos ver o que mais, SPGP bônus legal Recompensa diária bacana, interface exclusiva gostei também E o aluguel de itens e armas aí para um dia 7, 30 dias e 90 também Com certeza vai ficar bem louco isso aí velho, vai ficar bem louco isso aí, isso aí vai ser legal hein Então a primeira coisa que a gente vai estar comprando hoje aqui Vai ser esse Passivip cara Vamos começar aqui com o nosso banho de loja com o Passivip 30 dias, 30 dias bacana, vamos lá Beleza, eu não sei se ele muda automaticamente aqui Mas eu vou fazer o teste Ou a gente faz o teste depois Não, a gente faz o teste depois né, por final aí Vamos deixar assim por enquanto, nos pertence Eu estava pensando em comprar aí o VIP Super Moderador Package Que é o VIP mais o Elite Mas o Elite eu já tenho para alguns dias aí Então não seria legal, não seria bacana né Comprar novamente aí em vez de comprar outras coisas aí né mano Então eu quero comprar uma guitarra dessa porque eu não tenho nenhuma permanente É uma Blood Mask Guitar Eu vou comprar essa porque eu acho ela muito zica Olha o estilo que o cara fica com ela Se liga E combinou demais com o meu colete aí Nemex né mano, esses detalhes vermelhos aí Ficou muito zicão Então já vamos comprar também Essa maravilhosa Blood Mask Guitar aqui Maravilha Vamos nessa Show, 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 show Meio que bugou né, parece que meio que bugou Você conseguiu comprar, eu sei que eu consegui velho Tá nos pertence, é pra tá nos pertence Beleza Depois a gente verifica né Se não tiver a gente processa a level up Brincadeira Rapaziada, eu tenho essa foice Halloween aqui também Que eu acho ela lindona Mas, porém, entretanto Não melhor que a minha Track Knife né velho Track Knife pra mim é insubstituível Mas eu achei ela muito zica Muito top do bagulho também E vamos comprar ela também permanente Eu tenho aí pra alguns dias que a galera mandou pra tá gravando o vídeo Eu gravei o vídeo com ela É... Então vamos lá 6.930 e ela tá barato Cara, compensa demais Tá comprando na versão permanente aí Ok? Vamos continuando aqui Deixa eu ver Máscara não Caixão não Eu não gosto de mochila mesmo Essa aqui Essa escopeta ela é muito boa Cara Ela é pesadona Mas ela é boa demais É a Bayon Air Shotgun É... Acho que é assim a brunceamento dela né Então vamos comprar Ela tá muito barato também Vamos comprar aí Na versão permanente Beleza? E vamos continuar aqui Véi Vamos continuar aqui Que eu tenho outras coisinhas mais aqui Que eu tô precisando também Mutagem eu não vou comprar porque Eu não manjo em quarentena mesmo Então eu não tenho por que Comprar a mutagem Agora esse colete esqueleto aqui Malu Ai meu Deus do céu Esse colete é muito louco Esse colete é muito louco Vamos comprar ele aqui Na versão permanente Tá bem 10.200 barões aí Ok Ok E eu tô precisando também De uma Que que era velho Eu tinha uma visão de outra coisa Que agora eu não vou lembrar O que que era Mas já já a gente vai descobrir Vamos em novo aqui Não Em arma mano Eu tava precisando de uma arma aí Que faz tempão que eu quero comprar E é uma pistola velho É uma pistoleta que eu quero comprar Faz mó tempão Pra apelar mesmo velho E vamos lá Vamos lá Cadê 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 Ela louca é essa aqui mano A G18 Carbon Black Mano Essa pistola pra alejar Os caras aí Mano É muito boa velho Então eu aconselho aí Pra né Dar aquela aleijada monstra Lindona também E que mais aqui Que a gente precisa comprar Mano Vamos dar uma olhada aqui Porque tem bastante coisa aí Pra gente Tá comprando aí na parada Ahm Deixa eu ver em cosmético Não Vamos no Uau aqui de novo O VIP eu já comprei Ahm Caramba 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 Interessante né Essa aqui não apareceu como comprado Será que os caras aí Me secanearam velho Os caras me secanearam né Eu acho que os caras me secanearam mano Mas tudo bem É Vou comprar algumas Mystic Arsenal aí também Pra ver se a gente ganha alguma arma legal aí Pra tá gravando também Eu espero que venha alguma arma bacana aí Pra gente gravar mano Vamos comprar aqui Quantas velho Vamos comprar aqui Vamos comprar aqui Não É demais É demais É demais É demais Vamos comprar 7 Acho que 7 tá bom velho E aí a gente encerra aí né E deixar um pouquinho de cash aí também Pra Próxima Manutenção aí Que eu acho que se vim A cabeça de caveira A gente tem que comprar também né A cabeça de caveira é muito louca mano A cabeça de caveira é doida mesmo Então se vim aí na próxima O cara Vamos comprar alguns itens aí Não vamos comprar muitos itens aqui também não velho Vamos comprar um aqui só Só de zoos Vamos comprar mais um Mais um Mais um Mais um Ah duas tá bom Duas tá bom Vamos comprar a Mystic Gear Uma só também Porque Sou vida louca Beleza Licença de armas 2.0 Eu tô precisando de algumas aí também Cara Pra gente tá É Pra gente tá renovando aí Algumas armas ali Mas apesar que elas tem Tempo 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 Tá certo né Tempo pra caramba aí Cara Essas outras máscaras aqui Eu não gosto não mano Eu sinceramente Eu não curto velho Ai ai Vamos ver galera E agora Não vou comprar Pra que duas guitarras também não giram né Duas guitarras também não giram Tá beleza Rapaziada É o seguinte Vamos fazer uma parada Muito louca agora hein É Eu vou tá fazendo Eu vou deixar esses 30k aí Pra próxima manutenção E também 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 Eu vou tá fazendo algumas salinhas aí E Como a gente tá chegando nos 30 mil inscritos aí Né 30k de inscritos aí A galera merece umas salinhas aí E quem sabe Rolam as premiações aí Nessa linha Ou seja Tipo Faça umas brincadeiras A gente faz umas brincadeiras E como a gente faz aí de costume Às vezes Eu faço aí com a rapaziada A gente faz uma brincadeira E quem O último Quem ganhar essa brincadeira Ganha uma arma permanente aí Então vamos deixar esses 30k aí Pra próxima manutenção E pra vocês Fazer essas brincadeiras aí também É Então vamos lá Eu posso tá avisando Aonde que eu vou Postar Pra vocês Avisar vocês Vocês podem tá seguindo aí No Twitter Eu vou começar a avisar lá também No Twitter Quando tiver salinha E tiver esse tipo de brincadeira Beleza Tá na descrição do vídeo aí O Twitter Beleza Segundo lugar Que eu posso tá avisando vocês É na minha fanpage Tá aí também Na descrição do vídeo E também Que é onde mais que eu posso tá avisando Nos grupos aí Combat Army Chame que é nóis Johnson Divuações Grupo Top 10 Combat Army Top 10 Então tá tudo na descrição aí Rapaziada E eu vou tá avisando Aí vocês Também no meu aplicativo Johnson CBR E também Pra Android Pra Android Pra Windows E também pra iOS Tá na descrição do vídeo É só baixar Se tá lá no seu celular Você vai ser notificado aí Dos paranauenses Que eu postar na fanpage No canal No vídeo Todos os vídeos E etc e tal Que o meu brother aí Fez O Andrei Fez pra mim Né Então É Vai tá na descrição aí também É só baixar lá Beleza E O TS A gente usa TS Geralmente fazer essas brincadeiras Rapaziada Que não Não tem o TS ainda Baixe o TS aí também Eu vou tá procurando Tá deixando o O endereço do TS3 Aí também Que é o Team Spirc3 Pra quem não conhece Também o endereço meu aí Vai ficar na descrição do vídeo Pra vocês Aí Às vezes eu aviso lá na fanpage Ou no twitter Ou no aplicativo Ou na bagaceira toda Pra vocês estarem Logando Entrando no TS Pra Tá participando das brincadeiras aí Então fiquem ligados aí Nisso também Já baixem aí Já busca no Google aí Tem a Spirc Download Baixa aí Instala Traduz pro português E já salva o endereço aí também Do Johnson Ok Então vamos lá galera Basicamente é isso aí Eu vou deixar esse 30k Pra gente Próxima manutenção aí Pra fazer algumas brincadeiras Com vocês aí Eu aviso lá na fanpage Ok Então vamos ver aqui O que a gente pegou hoje Vamos abrir essa Mystic Gear aqui Eu espero que venha Coisa boa aqui Nossa Nossa mano Ainda bem que eu comprei uma só Já tem permanente Com o colete de reconhecimento Não adiantava muito Vim aí Essa bodega aí Mano Boa A 12 Dominator Um dia Tá bom Tá bom Arma legal Arma legal É E uma double barra Eu aí também Muito boa Muito boa A gente vai ativar aqui A nossa G18 Carbon Ok Ativamos o colete Véi Vamos ativar o colete Mano A cor Rapaz A cor vai ser vermelha Por enquanto E Eu não sei Agora eu tive uma pequena Será que se eu comprar Dois coletes E colocar um branco Vermelho Fica Não sei Vamos ver É Vou por A princípio Vou por vermelha É nóis Fica legal né É Vamos lá Vamos ativar aqui A nossa Shotgun Também Ok Maravilha Nossa foice De Halloween Também Vamos ativar Nossa Blood Mask Guitar Vamos ativar também Maravilha né Véi Essa arminha aí vai cantar No lombo da galera É Antes de estar ativando Aqui o VIP Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Tem alguém que mandou Um presente pra gente Aí Qual é o metativo De Não sei Mande um salve Salvei o Gabiru É Gabriel Gabriel Kille Salvei o Gabriel Kille Valeu pelo caixãozinho aí Pra mim matar o Snoob E guardar dentro já né Olha Tem uma Blood Mask Guitar aqui Que foi o 157485 Mandou pra gente também Muito obrigado E O resto aqui Do Combat Arms Aí É Do Combat Arms Beleza Então vamos ativar Esse passe Vip lindo aqui Olha Já mudou Maluco Já mudou Automaticamente A parada aqui Véi Que coisa linda Ficou bonito Só faltou o personagem Aqui que bugado Desde sempre Eu acho que O resto da minha vida Vai ficar assim Né Cara ficou legal Essa parada aqui De passe vip Mano Ficou zica Hein rapaziada Agora eu tô 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 violento Na parada aqui Deixa eu ver Essa mochila aqui Agora eu tô violento Na parada né Rapaziada é isso aí Espero que vocês tenham Curtido mais Fiz esse vídeo Foi meio Um banhozinho Com alguns recadinhos E é nóis Beleza Então deixa o like No vídeo aí E opa Duração do vip 30 dias Um item vai ser fornecido Todo o primeiro login Que você tiver Com o vip Em banho e posse Verifica a mystic vip E a moeda No seu inbox Gostei disso aqui Malucão Gostei disso aqui Caraca Eu gostei disso aqui Mano O que a gente pode ganhar Rapaziada Uma mega mystic Beleza Uma super caixa De especialista Com os bônus aí né Cadeado da roda Olha esse cadeado aqui Moleque É da roda ali Que eu já vou mostrar Pra vocês Army race Pagó de ouro Boné oficial E mochila Caramba Ganhar outras coisas Legais aqui Hein mano Eu espero que a gente Dê sorte E ganhe uma parada Legal aí mesmo É aqui rapaziada Olha esse cadeado É Abre aqui Eu não sei que tipo de roleta Se caso eu ganhar Um cadeado desse Eu vou Em vídeo Abrir pra vocês Uma moeda VIP Véi Olha Essa é uma recompensa De login diário Usuário VIP Agora eu sou VIP Na parada Eu não sabia Que ganhava tanta coisa Boa assim mano Senão eu já tinha Dado um jeito De comprar antes Pegadinha do balandro Tô meio no brilho Pô véi Não mano Isso me manda Uma porgaria dessa aqui Véi Isso é louco Pelo vento Rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezão no vídeo Pra tá fortalecendo Beleza Fiquem ligados aí Tá tudo na descrição do vídeo Twitter Aplicativo E a bagaceira toda aí Valeu Vou ficando por aqui Se não é inscrito no canal Se inscreva Que é sucesso Aquele abraço E Fui Eá E 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 Se inscreva no canal.